Boa tarde, né? Você que acompanha o blog Papo Reto A gente tem mais um patrocinador, né? Casa das Frutas Essa loja de frutas que você conhece pela qualidade Pelos produtos, pela qualidade dos produtos Preço E também a melhor entrega, né? Que você pode fazer seu pedido pelo 991-367-922 A gente vai ver o que é que tem de oferta hoje Aqui na Casa das Frutas É o patrocinador do blog Papo Reto, né? Que aí, além de você ver o cotidiano de tapajé De toda a região Aqui na nossa página, né? Eu quero agradecer já aos 6 mil seguidores, né? E você vai acompanhando um pouco aqui da tarde De venda dessa segunda-feira Deixa eu só dizer pra você Além de ter o melhor preço, né? De frutas, verduras, legumes Também tem folhagens Também tem preço pra comerciantes, né? Você que quer comprar em quantidade Além de ir pra restaurante Lanchonete, tem o melhor preço Em frutas, né? Pra você Só lembrando que frutas, fresquinhas Segunda, né? Hoje já chegou a remessa de frutas, né? Segunda Quarta Segunda, quinta E aos sábados também tem, né? Remessa extra Pra você, amigo e cliente Então vou mostrar pra você A qualidade Que é a mesma Que pode ter Prestar atenção Sempre que a gente faz live São os mesmos produtos, né? As mesmas qualidades E você vai vendo Sempre que a gente vem, né? Então é fácil fazer Divulgar a casa das frutas Até mesmo que é o maior distribuidor De frutas e legumes De toda a região do Vale do Curu E região norte Vamos ver aqui algumas opções, né? Algumas frutas Você vai vendo aí Movimentação, né? Devido à qualidade A gente vai tendo essa garantia de qualidade Da melhor fruta Das melhores frutas Aqui no município de Itapajé Deixa eu começar aqui, gente Mostrando aqui Abacaxi, ó Com qualidade Aquele abacaxi maior, né? Que você vai vendo aí A qualidade do abacaxi Todos os dias é abastecido Abastecido Mais frutas chegam Lá da Ceasa Toda segunda, quinta E aos sábados Pra você Deixa eu mostrar aqui o melão, né? Só lembrando também Que você pode pedir via WhatsApp, né? Tem um WhatsApp da loja 9-91-36-79-22 Não deu tempo você vir ao centro Não deu tempo você vir ao centro Venha fazer peças, né? Na verdade, pelo WhatsApp 9-91-36-79-22 E você vai ter aí A disponibilidade Via WhatsApp Das frutas e legumes As mais Com mais qualidade Aqui em Itapajé Você pode ver aí Mamão Abacate Você vai vendo aí Abacate Vamos ver aqui Outras frutas mais Limão, né? Vou mostrar pra você aqui Limão Você tem bar Tem restaurante Conzinhas Tá aqui, né? Também tangerina O maracujá Maracujá Que tem as suas proteínas naturais Que deixam aí Você mais tranquilo, né? Também tem a goiaba, né? Vou mostrar aqui Algumas goiabas pra você No ponto Já chegou hoje, né? Da Ceasa São produtos exclusivos São produtos exclusivos, né? Lá da Ceasa Deixa eu mostrar aqui Mais frutas Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Pra você Pimentão Eu gosto aqui O pimentão Tá aqui, ó Pimentão todo novinho Tá aqui pra você, né? Pimentão com qualidade Você vai vendo aqui Qualidade Aí tem o mamão Havaí, ó Que ele já vem Tá no ponto Tem outro mais verdinho, né? Você vai vendo também Tem berinjela, ó De berinjela pra vocês, né? Pepinho, né? Aqui, ó Pepinho Também tem o... Essa oferta Também você vai vendo de... Qual o nome disso? Repolho verde e roxo Pronto O repolho verde e o repolho roxo Você que gosta de salada Gosta de consumir salada Tem o repolho, né? Essas duas Conhecidas por coro roxo E o verde, né? Do tradicional E você vai vendo o melhor preço Também tem a... A... Cenoura Você vai vendo aqui Cenoura Né? Você vai vendo Cebola branca Tudo isso pra você Aqui Vamos vendo aqui, ó Batata Batata inglesa O tomate também Você vai vendo O melhor tomate Selecionado, né? Você vai vendo aqui Tomate com qualidade Alho Vamos já poste outras vezes Também Cebola roxa, né? Chuchu Também, ó Com qualidade Chuchu Você vai vendo aqui Também tem um preço Bacana, acessível Do alho, né? Tem alho de primeira Esse aqui é mediano, né? E tem também O menorzinho também Alho com qualidade Vamos ver aqui Mostrar aqui Vou mostrar pra vocês A clientela Tá comprando aqui Degustando as filutas, né? Vamos ver aqui A clientela Ó Tem também A manga, né? Começando a ver As mangas Mais madurinhas Com mais qualidade Tem a uva, né? Ó A uva tradicional, né? Ó Uva tradicional Tem também A uva roxa, né? Uva roxa Vou mostrar aqui A laranja, né, gente? Agora Pra você que tem Churrascaria Lanchonete Melhor preço de laranja Também Em grandes quantidades Você vai encontrando aqui A laranja A laranja comum A tradicional Pra Com o melhor preço, né? Melhor preço Que vai vendo aqui Na casa das frutas Só lembrando, né? Que segunda Quinta-feira E sábado Tem pra você As melhores frutas As melhores qualidades Também, né? Eu já mostrei ali Tem folhagens em geral, né? Também tem legumes Tudo isso você vai encontrando Melancia, né? Olha aqui a melancia A casa das frutas Ó Melancia Protegidinha aqui Embaladinha, né? Aqui Você vai vendo também A pera A gente tem a pera E sem dúvida nenhuma Sem medo de errar A gente fala Da Melhores frutas Aqui do município de Tapajé Hoje Segunda-feira E já tem Fruta de estoque Já tem qualidade Nas frutas Nas frutas Pra você, né? Tem a maçã É de tamanho maior, né? Ela vem de tamanho maior Também ela menorzinha Tudo isso com qualidade Exclusive, né? Da ceada Pra você Aqui é o maior distribuidor De frutas, né? Tanto na região norte Também Pra uma região Do Vale do Curu, né? Fora as distribuições Aqui também na região Já comércio menores Você vai vendo aí Por isso Chega fruta pra você Três vezes na semana Praticamente a semana toda Com frutas Frutas com qualidade, né? Ó, o caju Vou mostrar aqui Essas frutas aqui, gente São as frutas nobres, né? Que precisa ser refrigerada, né? Ó, aqui é o caso do caju Vou mostrar pra vocês Ó, caju, né? Você vai vendo aí Você que quer fazer sucre Caju natural Tá aqui Ó, caju Ó, mostrando aqui pra você Aqui a uva sem caroço Sem semente Outra conhecida, né? Uma uva, né? Sem caroço E Agora vem mais aqui Tem também acerola Vou mostrar pra você Acerola Tem toda É interessante, né? A gente frisar bem Que todas as vezes Que a gente vem aqui Na casa das frutas É A qualidade das frutas Além de ser a mesma, né? É É um padrão, né? Que o Júnior utiliza Pra manter sempre O cuidado Com o melhor Produto Pra você Amigo cliente, né? Ó, essa uva também É sem caroço, né? Sem semente E você pode comprar Aqui na casa das frutas Ela é refrigeradinha, né? Com qualidade Você vai vendo aí É Todas essas qualidades Tem o morango também Você compra morango Por aí A maure da bandejinha Vem com Alvaria, né? Aqui é diferente, ó Aqui são todos Selecionados Tudo novinho, ó Pra você Morango, né? Morango Você que faz aí Sobremesas, né? Tem um lugar certo Tem um lugar certo É a casa das frutas Aqui no centro de Itapajé O endereço facinho, né? Que você já conhece É Manoel Luiz da Rocha Número 21 Vizinha a ponte Não tem erro Vizinha a ponte Aqui vizinha As casas rochas O centro de Itapajé, né? Interessante, né? Mostrar a qualidade Que é Esses morangos aqui Que você encontra Então você que faz Sobremesa Não vai em outro lugar Que é o melhor preço, né? Aqui preço de imbatir Você encontra aqui Na casa das frutas Vem pra cá Você que compra também Em grande quantidade Em grandes quantidades, né? Vem pra cá Negociar Com meu amigo Júnior Pra você que tem restaurante Também churrascaria Ele tem preço pra você, viu? Essa aqui É ameixa Ameixa Mas essa aqui é ameixa, né? Não, é o kiwi Mas já já eu mostro pra você Ameixa pra você Aqui é o kiwi, gente Kiwi São frutas refrigeradas, né? Pronto A ameixa tá aqui Se você quiser, né? Essa aqui Pronto Ó, gente Também Como eu falei Da ameixa Você encontra também Olha aí A qualidade, gente Agora vamos falar sério Vamos falar de qualidade Olha aí Pra você ver A qualidade dessa fruta Aqui, gente Realmente É dentro de qualquer padrão De qualidade Essas frutas Aqui da casa das frutas Então o que eu faço Eu faço fazer aí A divulgação A propaganda da casa das frutas Devido à qualidade Qualidade realmente Maçã verde Além do mais Tem os refrigerados Danone, iogurte Água mineral Também Tudo isso Olha a maçã verde A qualidade aqui Olha o brilho Dessa maçã aqui Que dá gosto Fora isso A gente sempre mostra Eu faço questão de mostrar Pra você que vai ver A nossa live Que vai assistir A nossa live As folhagens também Olha a folhagem Pra você Você pode ver Sempre que a gente Vem mostrar aqui Elas estão verdinhas Embaladinhas Com qualidade Nesse caso aqui Gente Vou mostrar essa daqui Essa folha aqui Deixa que essa aqui Tá sem o nome Mas eu já pedi Que eu ajude Os universitários Tá dando conta Dessa folhinha aqui Não Colve Colve Aqui gente Colve Pra você Verdinha Na qualidade Você vai vendo aqui Mostrando aqui Pra você Tudo isso Vamos ver mais aqui Vamos ver aqui O que tem mais De folhagens Vamos ver aqui Ah tá aqui Isso aqui tá sem o nome Mas a Fernanda Vai me dizer aqui Essa aqui vai não Tem como Tá aqui A selva Você procura Não vai em outro A selva também Tudo isso você encontra Aqui na casa da sua Embaladinha Empacotada Tudo isso você vai vendo aqui Com a mesma qualidade Vamos ver aqui Mais folhagem Couve e flor Esse aqui eu decorei Sem medo Olha aqui Olha aqui Esse couve aqui Olha a qualidade Aqui desse couve Você vai vendo aqui Esses produtos Eles são refrigerados Tá gente É mantido aqui Refrigerados E você vai vendo A qualidade Então vem pra cá Vem pra casa das frutas E você vai ter Essa qualidade Que você só encontra Aqui na casa das frutas Deixa eu mostrar mais Pra você Aqui são frutos São refrigerados Gente Alface americana Você encontra aqui também Alface americana Olha aqui Embaladinha Empacotada Até pra questão De saúde De segurança Segurança alimentar Você vai vendo Tudo isso aqui Na casa das frutas Então também tem folhagem Lembrando Tudo isso é refrigerado Olha Também tem o Pimentão Amareladinho Pimentão Amareladinho Você vai encontrando Aqui Você que gosta As cores Né Essas cores De alimentos Estão Reforçando A qualidade Também tem a Goma Fresca Né Ó A goma Para tapioca Né Ó Nossa goma Goma Tapioca Não Contém Glúten Você vai vendo Aqui Então gente Não esquece Casa das frutas O maior distribuidor De frutas Tanto da região Norte Como também Do Vale do Curu É casa das frutas Qualidade Você vai percebendo Que é a mesma qualidade Sempre Quando a gente vê A tarde A gente está vindo A tarde Aqui em casa das frutas Mas se não deu tempo Vendo no centro Vem aqui na casa das frutas Ou então liga Manda mensagem Via WhatsApp Pelo número 9 91367922 Só lembrando Que a casa das frutas É um grande parceiro Do Bloco Papo Reto Incentivando aí A comunicação Aqui do município De Itapajé Faça o acesso Ó Você vai vendo aqui Faça o acesso Centro Itapajé Rua Manuel Luiz da Rocha Né Aqui ao vizinho A ponte Ó Não tem erro Pessoal Quero agradecer Meu amigo Júnior Aqui da casa das frutas Né A minha Fernanda Daí o suporte Na casa das frutas Aqui Com o parceiro Com o Bloco Papo Reto Então Júnior manda aqui o WhatsApp 9 91367922 Eu estou falando Do maior distribuidor de frutas De Itapajé Da Zona Norte E também do Vale do Curu Casa das frutas Aqui do centro de Itapajé De Itapajé De Itapajé